Em setembro, dias 20, 21, 22 e 23, no Centro de Eventos, Festa dos 40 Anos da Igreja em Parauapebas. Cantores, Cleiton Queiroz, Samuel Messias, Natália Braga, Preletores, Pastor Marco Feliciano, Pastor Ângelo Galvão, Pastor Gilmar Fiusa, Pastor Diego Rafael. Festa dos 40 Anos da Igreja Assembleia de Deus Missão em Parauapebas. Semeando o Evangelho até que Cristo volte. Pastor Presidente Fenelon Lima Sobrinho.